Pessoal, esse vídeo aqui é em parceria com o Gabriel do The Master Invenções, inclusive vai lá no canal dele para ver ele testar a faca que vai ser construída nesse vídeo Falando dele, eu e ele estamos com um canal, um canal gringo em parceria, a gente está começando agora, vou deixar o link desse canal aqui embaixo no comentário fixado Se você puder, dá uma chegada lá, faz sua inscrição, deixa um like lá pra gente, a gente está postando vídeo constantemente lá É um canal só pra gringo mesmo, mas que a gente está começando agora, a gente precisa da força dos inscritos aqui do meu canal, quanto do dele, pra estar dando esse pontapé inicial Então faz assim, eu vou deixar o link do canal fixado no comentário aqui embaixo, você clica aí, vai lá e faz a inscrição pra gente, dá essa força aí que vai ajudar bastante Vamos pro vídeo Vamos lá Vamos lá. 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 Vamos lá.